Oi, eu sou o Bedu, tudo bom com vocês? Mais uma vez contando com a presença ilustre do nosso mestre KakaCraft e hoje... Caraca, vai derrubar aí, mano? E hoje a gente vai falar sobre os produtos da Redleaser que ele usou para fazer no último trabalho dele, inclusive um trabalho sensacional não vou falar palavrão para o YouTube não cortar a minha grana, e vocês podem conferir no link da descrição, no card aqui também, ele fez um... trabalhou bastante no cenário, usou o bonequinho do Homem-Aranha e tal, é bem legal, confere lá, e a gente vai falar um pouco dos produtos aqui que ele usou, tá? Bom, primeiro Kaka, fala um pouquinho aí do que você achou de fazer esse trampo aí, o que você está achando da transformação dos bonecos, enfim? Sim, é, esse o pessoal sempre pede para fazer uma série de transformação do boneco e tudo, e agora já está mais fixo, né, no canal, e o que eu quis mudar nesse vídeo é que normalmente eu destruo o boneco inteiro e reconstruo ele, e aí nesse eu foquei principalmente no cenário, por isso que eu já comprei um bonequinho já articulado, e aí eu praticamente só pintei ele, na verdade é só pintei, para focar justamente no cenário. Ah, legal, legal, boa ideia. E, bom, vamos falar, vamos falar dos produtos aí, é, vamos começar, você primeiro fez, usou bastante a cola, né, de isopor, a cola de isopor, já falei nos outros vídeos também, o Kaka é o senhor cola de isopor, né, todo vídeo ele usa, e ele veio falar para mim que a nossa, até então ele usava a cola da cidade dele, mas agora ele está usando a nossa aqui, e ele veio falar que gostou bastante do resultado dela, né? Sim, é, o que eu gostei mais, assim, é que ela é um pouco mais, é, bichosa, assim, então ela, além de ela não escorrer no trabalho, ela, quando você vai juntar, o ideal de se usar cola de isopor, é você passar de um lado, passar do outro, espera secar um pouco e junta, que nem como se fosse uma cola de contato, então, eu espero bem pouco tempo também para, para essa secagem, para juntar as peças, e fica bem mais forte. E aí, você usou bastante para pular o EVA, né, na maquetezinha que você fez lá, né, mas está rolando, enquanto a gente fala, está rolando as imagens, aqui. É, e aí, para fazer o molde, você usou borracha de silicone rosa, você nunca tinha trabalhado com a borracha de silicone rosa, né? Não, foi até uma oportunidade legal, porque eu não conhecia sempre, por padrão, a pessoa sempre pensava em usar o silicone azul, ou até o branco, eu nunca lembro da rosa, então, até que, é, usava, tanto para o projeto pedir, também para apresentar para a galera, mas ver que tem um outro material. É, inclusive a rosa, para quem acompanha o nosso canal também, é a borracha preferida do Corbeira. Nesse caso, foi legal que o molde, ele era relativamente grande, né, ele devia ter, sei lá, uns 25 centímetros de altura, mais ou menos, até mais. E assim, é, por um molde ser grande, a borracha de silicone rosa é um pouco mais rígida do que a azul, então, fica mais legal, você vai ter, na hora de desenformar, você não vai ter, não vai precisar dobrar tanto, né, tipo, a borracha, ela tem uma rigidez um pouco melhor, né, você pode falar, né, isso. É, isso até evita um pouco de você fazer toda aquela estrutura, esse madeiro, qualquer coisa, para sustentar a borracha de silicone. Legal, legal você falar isso que ajuda também. E aí, o Redelube, né, o Redelube, assim, nem precisaria ter usado, mas o Redelube, ele é legal até para, como usar, você usa como lubrificante, né, quando você vai guardar o molde, você aplica o Redelube no molde para ele durar mais, que mantenha a borracha de silicone lubrificada, evita que ela resseque com o tempo, né, e também a peça sai com mais brilho. Não precisaria, mas é bom o tempo. É, eu sempre gosto de usar, quando eu tenho oportunidade, porque, realmente, é muito raro que vai acontecer alguma coisa, mas quando acontece, é muito frustrante, né, porque o trabalho todo, às vezes, desmonta a peça inteira, você tem que reconstruir, então, eu sempre prefiro com margem de segurança, assim, para usar, para evitar esse problema. Entendi. Ah, legal. E, bom, vamos falar agora da resina. Essa resina, puta, dispensa comentários, né, resina da Smurfom, Smurfcast 320, é a nossa resina base de PU, poliuretano. Fala o que você acha aí dessa resina, o Cacá ama isso aí. Eu gosto bastante dessa, porque, assim, esse trabalho que eu fiz, poderia ser com a resina poliéstica, poderia ser com a resina epóxi, o que acontece das vantagens dessa resina, ela é um pouco mais cara, só que o que acontece é que você, ela não tem cheiro, então, você pode usar no apartamento e tudo, mas, claro, você usa máscara de proteção, porque é produto químico, tem reação, então sai gasto, né, então é melhor você sempre usar máscara, mas ela não vai incomodar os vizinhos, por exemplo, com uma resina poliéstica. E, além disso, você consegue misturar ela muito fácil e rápido, porque ela é mais líquida e, também, quando você coloca ela no molde, ela endurece muito rápido, assim, a fúria é muito rápida, então, você rapidamente atira a peça do molde e ela é um pouco mais resistente, assim, mais resista a queda. Ela é até bem mais resistente, na verdade, que poliéstica, assim, epóxi é quase pau a pau, mas isso que poliéstica é bem mais resistente, sim. Então, ela tem muitas vantagens, só que é um material importado que só acaba sendo um pouco mais cara. É, mas quem pode comprar, vale a pena. Sim. Bom, e para finalizar, as tintas, né, as tintas acrílicas aí que, também, o Cacá usa bastante tinta acrílica e a gente, eu sempre falo que são tintas muito versáteis, né, o Cacá, às vezes, se dilui, né, para ter uma... Isso, é, essa tinta, às vezes, ela varia, acho que, talvez, dá muito tempo estocado, não sei se é o lote, qualquer coisa, às vezes, ela vem com um pouco mais de água ou um pouco menos, às vezes, ela vem meio grossa, meio linda. Então, você tem que dar uma equilibrada para ela ficar com uma viscosidade parecida com o leite, assim, que é quase água, um pouquinho mais grossa. E aí, o que que eu faço? Eu uso a água para diluir, só que, como ela é um pouco plástica, assim, às vezes, ela fica como se fosse uns grãos de tintas, sabe? Então, eu uso o álcool para quebrar, ela quebra, coloca um pouco de álcool, ela quebra bastante, só que ela fica como se fosse esfarelenta, assim, ela não mistura tão bem. E aí, o que eu faço para misturar é botar também umas gotinhas de cera líquida para chão, transparente. Ah, nossa. Aí, essa cera líquida... Uma apontada. É, boa treta, né? Aí, essa cera líquida é que vai tornar tudo homogêneo de novo. Então, você tem que dar uma quebrada para depois botar, assim, né? Ah, entendi. Ela fica melhor para aplicar. Sim. Mas você gosta desse tipo de tinta, né? Sim, é. É bom para aplicar com pincel, não é cara, né? Tipo assim. O pessoal do plástico modelismo aqui no Brasil usa bastante, porque é um plástico portado, né? É. Então, quando você faz esse esquema com água e álcool e a cera, você consegue chegar bem próxima da... Ah, entendi. Bom, e é isso, gente. Nesse vídeo foram esses produtos da Edilis que ele usou. Claro que tem outras coisas que a gente não vende, mas ele explicou no vídeo dele, né? Tudo certinho. E... e é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar fazendo vídeo explicando sobre os materiais, agora com a presença do Kaká. E é isso. Curte, compartilha, segue a gente no Instagram, no Facebook, que tá aqui embaixo. E... e é isso. Tamo junto. Um abraço do Bedruzão e... Valeu, galera. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. 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 Recadinho rápido aqui, gente. Acompanha os nossos últimos vídeos aqui que a gente gravou. Tenho certeza que vocês vão gostar. E se inscreva no canal, mais uma vez, por favor. Isso ajuda muito a gente. E dá um curtir aqui. Um abração.